Então, na última parte que a gente jogou aqui, né, chegamos aqui na costa da Bretônia, destruímos o Mussilon com a ajuda do Tyrion, que pegou os últimos exércitos, e agora que essa facção mais chatoniosa saiu fora, a Bretônia que teoricamente deveria estar independente, aparentemente ainda está aqui, com a saída na poda com todo mundo. Tem um monte de Bretonina que conseguiu fazer Paz, por eles estarem fracos, mas na verdade só Bordelow que tá difícil, não, Artois, Artois que tá mais forte, é Artois que tá mais feliz de querer Paz, mas o resto tá tudo querendo fugir, e eu tô sendo atacado por Artois aqui, né, não, essa é a única coisa que a gente conseguiu tomar, que é a Leonese, não deu tempo de colocar guarnição, mas se eles atacarem a gente em defesa, eu acho que a gente precisa defender, pelo menos até o... Belenar chegar, inclusive ele está vindo pra cá agora, então Belenar, por favor, siga o caminho aí, não, mas a gente sai da água aí já, que aí chega mais rápido. Aí, a Euno tá terminando o prazer dela, no próximo turno já tá pronto, certo? E aí, eu tô montando a Euda Galadriel aqui também, que nossa renda tá bem alta ainda, não dá pra gastar. Filho de construção que eu posso fazer aqui, enquanto isso, já que o recrutamento por enquanto tá meio limitado. Hexwatt, eu vou melhorar seu ouro. Melhorar a ordem pública, que tá menos um. Skeg, vai pro level 3, pra gente colocar muralha, se o Noctilus vier atacar a gente. Porque eu não tô com nenhum exército aí perto, velho. E aqui pode colocar o negócio pra aumentar a renda. Que essa província é pra gerar dinheiro. Beleza, o próximo turno já começa a mexer a Galadriel pra ir lá, ajudar também na Bretonha. Porque só o Belenar não vai conseguir, não. Eu daria, talvez, pra atacar eles aqui e ganhar. Mas eu tô mais com medo dessa cavalaria que eu aberto aqui, porque eu não tenho muitas opções de bom bater neles. A boa parte dá pra bater, velho. Se eu fosse bater neles agora, nem tanto. Não é mais sem vez de bater na cavalaria na muralha. Embora nossa muralha tá com força reduzida, pelo menos não tá com nenhum rompimento, que parece. Então, sem rompimento, não tem tanta fantástica a Bretonha. Vamos manter assim. Tá, eles já vieram atacar? Ah, não, Tyrion veio atacar? Tyrion, que isso? Você nem tem vida, meu querido. Puxa. Tyrion está louco. Eu não ganho atributo aqui, recrutador. Nem todos abençoados com a graça, as tuas inteligências necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Puxa de recrutamento, menos 5% por passar vários turnos recrutando. Aí, lá vem ele de novo, né, velho? Caraca, noctilus atrapalha, hein, meu Deus. Como atrapalha. Eu posso falar. Tira sempre foi louco, de fato. Inclusive, boa tarde, Rodoro, não sei se eu respondi, mas boa tarde. Ixi, o bordal trazendo um full stack e reverso, boa tarde. Negócio está louco. A Nagarondi já está praticamente perdido ali, velho. Eles não podem aguentar, guarda-me. Eles não podem aguentar, guarda-me. Aqui, sem a gente ganhar, a gente mata um full stack deles ali que está em marcha, pelo menos. Que é esse do Shilfroy aqui, que é o líder da facção. Também é cheio de cavalo. Então, felizmente, estaremos numa muralha com bastante arqueiro para bater neles. Os lindos da magia nos guiam. Beleza, deixa eu voltar todo mundo aqui só para organizar melhor. Temos dois arqueiros vindo aqui, já vou colocar dois arqueiros aqui. Na verdade, três arqueiros, que é para sumir com essa galera do arqueiro já. Os outros três vão ficar nesse portão aqui, que é de onde vai vir aí os reforços. Vou espalhar um pouco a informação aqui, porque a guarda-marinha é antigrande, querendo ou não. Primeiro, deixa eu espalhar elas todos juntos. Beleza. Meu nobre. E eu digo meu nobre porque ele é nobre mesmo, não como eu chamo um garçom, meu nobre. Vai ficar aqui porque ele é antigrande, os pegas vão vir todos desse lado direito, então... De boa. É um luz de prata, também pode ficar aqui nesse portão, que eu acho que é onde vai sofrer mais pressão. E você escavar de voador aqui, os carcassos seguirem aqui. Claudia, com suas magias de luz. Por enquanto pode ficar aqui. Vem que você tem que dar uma volta para chegar do outro lado, fica aqui no meio. Depois eu vejo onde eu preciso de você. Ou fica na muralha. Me ajuda de qualquer jeito. Leões brancos da Crassia. Provavelmente... Oh, na verdade a gente precisa de um arqueiro aqui, tem um arqueiro deles aqui. Nosso alcance é maior. Aí fica sucesso. Doceleira, show. Guarda Argente. Vamos deixar vocês aqui escondidinhas por enquanto. Veja onde eu preciso de vocês depois. Meus leões vão ficar nesse portão aqui. Leões brancos da Crassia. Vou deixar um nesse portão por enquanto. E o outro aqui no esquema para se precisar nesse portão aqui. Eu estou com dois carvalhos de leão aqui já. O leão ele é... A gente faltaria. Os dois aqui também são. Que boa. Vou deixar assim. Caso ele consiga quebrar o portão por algum milagre, tem quem ajudar esses leões brancos da Crassia. E é isso aí. Todas as torres estão ativadas, né? Vambora. Vocês podem vir aqui atirar flash enquanto isso. Vai. Vai atirando um rago de Zoréu com isso aqui, ó. Talvez o Paladino aqui vai ser derretido. Preciso matar os dois Paladinos, né? Os arredes são importantes, mas os heróis que a gente conseguir matar vai ser ótimo. A gente precisa de Zoréu com isso aqui, por exemplo. Não consegui. Vamos para o Paladino aqui. O cara encher a vida com o mesmo. A função da cura. Tá, ele tem uma dessas só. Matamos um Paladino ali. O Paladino ali. As reify. Os cartões. favoritos. Prepara que ela é de porrada. Os leões. Você pode subir esse cara aqui, pois eu mas vou precisar deles mesmo. Brancos. Assyrianos! Mas não valeu tempo de quebrar todo mundo aqui não, velho. Qual que é o herói que é o mais chato? O Fortnite você te mata com os leões brancos e os leões. Assyrianos! Assyrianos! Porque toda infantaria te abandonou, basicamente. É o destino! Veja o meu poder! Veja o meu poder! Os poderes da infantaria, pega... Vixe, lá vem os pegas. Socorro! Stormriders! Assyrianos! 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 Oh! Apenas! Saldade a Deus dos Skycutters! Entendeu! Aenvolvido! Pelo outro portão ainda! Por que a gente quebrou lá? Então vamos para outro portão Nós conseguimos matar os Pegasus Eu estou jogando esse cavalo aqui de suicídio mesmo só para vocês poderem acertar eles Isso vai ser feito! Por ordem! Spearman, isso vai ser feito! Sabe o que pode ajudar a expulsar esses Fortnite enquanto eu mudo esses Arqueiros aqui? Falta só 5 Pegasus Vamos! Vem pra cá você Embora seja um Arqueiro vocês conseguem brigar Ainda mais com a oportunidade de Arqueiro Por ordem! Entendido! Entendido! Vai ser feito! Boa! 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 Os Leãozinhos fugiram Asurian nos guia! Não Não Volta para cá 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 Assar, avançar Assar, Archmage Lutern Seaguard Número Tentando pegar o portão Nós vamos obter Disciple ou poeta Mágica Desenvolta Para a fria Dautilus, sem sucesso Lutern Seaguard Assar, ataca Silvio, ajuda Orders recebidas Fantariante grande Os espélios mais potentes Muita eles Ok, ok, nobre Preciso de você ali Rápido agora Boa catapulto, sai, me ajuda Loyal Nós vamos obter Loyal Weaver of the wind We're in black By a Glittering host Ataca Rapaz Haja cavalo aqui Cavalo Cavalo Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Assyrian Você pode pegar esse arqueiro aqui Esse aqui tem 11? Não, esse aqui tem 16 Assar, Archmage Com licença Com licença Com licença Eu vou segurar esse portão Com tudo que eu tiver Meu amigo Com licença Com licença É Alguém Poder Como que você desse Obtenção Meu poder Perdoa Acabou Percса Com licença Com licença Não Espere Amado Os Estranci As Estranci Eu subiço o gol! Eu vou para o 1! Minha jornada continua! Lá o Guarulho e o guardião norte-seaguard! Lá o Guarulho e o guardião norte-seaguard! Advanta o caminho a conseguir eles! Paquete o caminho! Aos pertença! Observe minha radiança! O destino se acertou! Para ordem! Mãe guarda-os! Pronto-seaguarda! Volta-se! Passe-se em frente! Vem para cá vocês também, vem 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 Estou esperando ordens para a Ever Queen, adiante! O vento flutuando por mim, Lothan Seagard Eu estou desonorado! Assur, adiante! Assur, artigo! Poeuf guia-me, artigo reposicionando! Agora tem! Nossa, como você acertou o chão? Que tristeza foi isso! A magia está deslizada! Como você disse, como você disse Nobles, ordens recebem! O vento flutuando! O vento flutuando! Se pegar o senta, acabou o jogo que é jeito! Tenta chegar ali agora, se a batalha acabar! Vai aqui! Imagina, imagina, imagina! Um exílio aqui, se fosse uma magia de level alto, um exílio, a batalha estava ganhando! Beleza! Esse é o meu objetivo! O vento flutuando! A Belenar vai ter que vir aqui e terminar de resolver essa treta, velho! Os dois flutuando flutuando! Agora acabou! Matamos a galera de qualquer jeito! Sobrou 500 deles! 1.900! Mas matamos muito! Tá! Primeiro exército foi tudo mesmo! Ainda conseguiu fugir, pega os vivos! Ah, uma aqui morreu! Tá! Pegaram a Lionese! Vamos ter que pegar de volta! Passa aí, Bretone, que isso já me encheu o saco demais! Eu poderia pedir paz com o Bastone, bordelou, pra facilitar a nossa vida e brigar com a Corteur? Ah, poderia! Mas... Não vou fazer isso porque, pô, é a Bretone inteira defendendo o continente dela e a nossa invasão, né? Então... Nada mais justo que eles poderem estar unidos aí! Se eu for em marcha, com certeza eu vou chamar a atenção deles pela impressão de mim, né? Arriscado, porém... Quase certo que funcionaria! Aqui, acho que em marcha a gente segura de boa! O exército do Belenar tem muita magia de suporte! Tem antigrande, tem uma guarda fênix pra limpar o cavalo! Eu vou em marcha! Eu vou em marcha! Coragem, coragem! Vamos lá! Tá, agora a Yuna! Vai vir logo atrás dele! Você aqui... Galadriel suba aqui! Vamos pegar aqui os três que eu tava recrutando! Só pra você ficar mais perto de chegar lá depois! Ahn... Daqui, falta só colocar o negócio de level 4 agora! Parece um turno que vai dar! Beleza! Vamos aumentar aqui a ordem pública! Colocar muralha! Aqui pode melhorar a guarnição! Beleza! Tirion, assim que você conseguir! Eu vejo os vingos! Ataca Mucilon! Eu Tarion! Ataca Mucilon! E Avelorn e Nagarith! Vocês estão responsáveis de cuidar aqui dos... Dos Elfos Negros! Então você vem pra cá! Gandalfa! Grande Gandalfa! Os dois Malekith! Beleza! Eu trago Asurianos! Beleza! Atacos coordenados! Ahn... Talvez seria bom já engatar outro exército! Acho que a gente consegue manter outro exército! Porque esse aqui tá na metade e ainda tá 8 mil na sua renda! Então... Vou recrutar aqui um príncipe! Esse aqui, pra ganhar experiência por turno! Como eu posso te ajudar? Deixa eu ver que nome que a gente tem aqui pra colocar... Os que me pediram aí... Peraí... Pedindo um herói... A galera de galho já foi... O Tranduil que tinham pedido! Como eu posso te ajudar? Tranduil! Embora o Tranduil é um ave da floresta, né? Mas... Beleza! Ahn... Só vai faltar dinheiro pra colocar as unidades boas aqui, né? Tem um monte de fênix do caramba! Então calma aí! Tira esse daqui! Só pra gente poder estartar esse exército aqui! Hum... Fênix tá 400 de manutenção ainda? Caramba! Preciso tirar mais alguma coisa! Tira esse daqui! Pega mais uma espadachim! Só pra fechar os quatro aí! E vão montando! O que você pediu é impossível! Você tá sem equipamento nenhum, né? Só pra você não ficar... Zoado aí! Com esse daqui! Coro do comando não! Ordem em público! Linha de visão! Linha de visão! Linha de visão! Tá! Isso! Vamo lá! Vamo lá! Vem cá na facção que eu até esqueci! Artoar! Pô! Malekith sempre tá muito forte na campanha! É! A louca da espada tem que fazer a função dela é atacar o Malekith! Esperamos! Colossus! Colossus Necrofegs a rodo, né? Pra variar! Pois é! Duas cidades com ouro! Uma extrapaça! Igual a exércitos infinitos da máquina! Padrão! Espero que ele mantenha o exército do Chifro aí e marcha, assim, porque se a gente pegar a Leonese, aí ele morre! E a gente tem que pegar esses exércitos do Chifro aí dentro de uma cidade de circo, viu? Ele acabou de sair da instância! Vai vir uma arma de atacar? Não! Mas no próximo turno talvez vocês venham! Três exércitos? Bom, a facção de Homensfera declarou a guerra ali na Bretonha, o que vai poder, talvez, dar uma ajuda pra gente, né? Mas... Homensfera não é a coisa mais fora do mundo, como vocês bem sabem! Bom, tá aqui ó, tô na frente de vocês! Tá aqui, obviamente a gente vai ser pego em campo aberto, né? Infelizmente! Se a gente perder essa batalha, o Albert aqui não vai ter alcance pra atacar a gente ainda! Mas é isso, a gente vai esperar aqui! Vamos esperar aqui, o passo deles aí, não vai dar pra pegar eles na cidade como eu queria! Eu preciso ir! Então a gente vai como a gente puder, né? Fazer o quê? Ahn... Vou pegar uns cavalo de Tiranog de novo, pra gente ganhar mais projétil mágico nas cavalarias deles! Aqui... Pode pegar esse aqui... E aqui vão liberar as Irmãs Javelorn, né? Porque provavelmente vou levar as Irmãs do Tiranog do Hill pra ter colocado depois! Pra você pagar os outros informational. Soum... rela. Vou pegar... Só que meonton! Vá derrubar o suficiente! Eu falei em um lugar e a força fala através de nós. Ó, é isso. Passar aí e ver o que o Artois vai querer fazer da vida deles, velho. Vou pegar um high ground top e defender ali, velho. Então vou atar as verdes nautistas pra correr, ok. Mas não mataram. Como é que ele fugiu? Não sei. O cara tá numa ilha que só tem uma passagem. A gente ataca ele e corre pra onde você tá atacando. Não tem sentido nenhum. Tá, Eltario tá vindo agora aí. Vai lá, Eltario. Por favor, Eltario. Com você, garoto. Faz o exército bordelo recuar aí que já me ajuda bastante. Agora o cara vai passear lá nas minhas cidades, quer ver? Olha ele subindo. Aí, mano. Nem parece que é proposital, né, velho? O cara conseguiu dar essa recuada incrível aí que nem tem saída só pra poder te atacar. Nem deve ser proposital, não. Olha lá. Olha lá. A Albrex saiu correndo. Beleza. O Crassi correu também, que não tem como ela bater em mim esse exército. Agora vem o burro dos cavalos. Não quiseram? Ok, isso foi estranho. Quiseram mais cavalos. O que tá faltando? Infinitos cavalos. Ok. Mestre feitiços, vamos colocar pra você mais força da arma. Vai precisar. E a coordenação de aulas perdidos do Malekith? Morreu? Conseguiram matar ele? Olha aí, Gandalfa deve ter conseguido matar ele. O cara morreu então. Galera, pode montar exército se você quiser, tá? Por favor que a gente alcance a cidade, velho. Mas obviamente que vai acontecer aquele famoso, né? O famoso bug de você, hum, não vai alcançar não, amigão, fazer o cerco. Porque é sempre uma maravilha isso. O que você procura? Eu não posso obedecer, não. Nem sei o que aconteceu aqui, eu ataquei eles em campo aberto. Acho que foi. Tá, vai ser isso mesmo, foda-se. Seja a verdade. Deixa eu ver se tem um high ground aqui. Que brigar com algum contra cavalaria em high ground é o melhor. É, esse aqui é mau mesmo. Mas vamos pegar o famoso Cantola, né? Cantola aqui é show de bola. Nunca largou ninguém na mão. É o jeito. Valeu! Meivão! Febre como você disse! Não tem um parque de carruais, mas vai ser cheiro! O que vai ser? Aqui vai provocar as minhas carruais aqui. Blenar aqui, Fênix. Entendeu! Não tem um parque de parque de carruais, mas vai ser escuro! Antigrandes aqui 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 Guarda-féns aqui Arqueiros aqui Lança-cetas Aqui Na verdade pode deixar esse tiro mesmo Carroalho de Itilmar Aqui E a Fênix Também espera aqui atrás Belenar aqui Heróis Heróis Vamos lá incomodar eles Que os Pegas e Cristina Estão bem fracos Só tem um monte de arqueiros Inclusive por causa desse monte de arqueiros Acho que é melhor deixar nossa carroalho escondida Se eles ficarem sozinhos Depois a gente mata eles Nossa, o alcance é 200 Deriva 125 Então vamos aproveitar isso O alcance é 200 O alcance é 200 E a gente está aqui E aí 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 Posso ser prazer? Cleanse a terra! Move! Loyal! Asser, move! Vamos parar de tirar do nada, que povo é esse? Deixa acelerar eles precisar vir para cima, né? Tá, agora vamos atacando os cavaleiros deles aqui. Qualquer um que a gente conseguir. Não sei se minha cavaleira vai conseguir chegar a tempo para se esconder aqui, né? Mas vamos tentar. Beleza, estão escondidos. Se quiser o arquivo dele dar uma vacilada, já sabe. Inclusive tem outro kabuki que está vacilando. Acho que já vou reforçar as linhas de frente aqui, porque a pancada vai ser grande. Aplausos. Aplausos. Aplausos! Nós vamos obedecer! Para nossos ancestrais! A verdade é muito legal, sério, é de mod mas é uma das mesmas unidades, eu prefiro os elfos dobres já, fácil, acho muito foda a ideia Acho que deu para perceber já que é a minha preferida, porque estou usando pouco essa unidade Relíquias, Relíquias, Schilfroy, General Profetida da vida, Paladino Nobre, você vai ter que fazer a festa aí, hein? Você tem na Tigrange, então por favor Opa, estamos tomando flecha Volta aqui um pouquinho Será que eu queria dele ficar isolado para perseguir a gente, morreu Assa, move! Master e Poeta Orders recebidos Merch! Move! Atira aqui A gente pega o alcance, né? Esse deles é 180 também? Caralho! Alcance é uma irmã jovelor, né? Tome flecha Tome flecha Servante da torre Tome flecha Vamos aproximar um pouco aqui nas carruagens Mas ainda escondido Tome flecha Percação Deve ser feito Eu tako Tome flecha A direita Isso vai estar fazendo Eu espero que todos os heróis A direita Eu espero que todos os heróis Arte Eu espero que todos os heróis Não se esqueça O fara A magia é agora A Operation Asseal Kadein Para Asurian Para o rei Nobre Como um Cervante da torre O maior de Deus Sai dai.. Sai.. Sai.. Sai dai.. Sai dai... Sai dai... Sai dai que chegamos... Nossa, velho Sai, sai sai... Levanta a voz com o calor do rindo Sai 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 Atenção! O que é que correu? Eita que foda que foi ele! Calma, 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 calma! Aumentação final! Respeito e suporte aqui, velho! Tá, vocês vêm pra cá pegar esse arqueiro aqui. Homem de arma. Fênix, vêm brigar aqui que só tem fantaria. Aqui eu vou mandar a coluna de fogo, arriscado, mas vou mandar. Muita fantaria aqui, velho. A coluna de fogo já foi embora, né? Normal. Boa, coluna de fogo! Porra, coluna de fogo! Ah, beleza, né, velho? Beleza! Beleza, coluna de fogo! Nossa! Parabéns, magia! Muito bom! Ajudou pra caralho, hein! Eeeh! Nao vem! Dao vem! Nós vamos obedeir, por dentro do Eighth velho! Eram, os hernias, começarão! Para nossos ancestres! Au revoir! Isso vai ser feito! Para o frio! Vai, claro! Me mande! St. Louis Sainab! Manda de scord! Estou listado! Eu vou então! Enquanto do jogo! Enquanto do jogo! Manda de scord! Correira! Aqui é cavalo de derrante, cavalo de derrante a gente levantaria, mas assim eu acho que é a minha carruagem Arruma a linha de frente, a gente botou boa parte disso para correr Esse do Chifró é morto gente, Chifró é morto imediatamente Ele está vindo aqui, errantes também Volta um pouco as carruagens Lembrando, cada magia é mais magia São Luís Cynan Rápido Vai ser difícil fugir com isso aqui A boca abençoada vem lá no fundo, vai lá pegar ele Vem lá no fundo, vai lá no fundo Cronista Comprado 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 Gairan me protege Lepayne Lekki, avançar! Ithilmar Chariots, nós avançamos! Entendido? Atta, voce! E... todo mundo fugiu. É, rapazinha! Aqui a briga é outra, né? Magias infinitas! E o Danon! Glittering herói! Ao mesmo tempo! O Manja Velhorne se atira nesse movimento? Não! Aeus! 2.900 Bretonianos, bicho! Só o cantinho pra salvar, velho! Campo aberto isso aqui, velho! Sem nenhuma fortificação! Está louco! Vai ser feito! Vai ser feito! Vai ser feito! Ceython! Acho que a gente perdeu mais que o Padachim, só que morreu pra Magia de Fogo que voltou na gente lá, né? Essa bosta! Ithilmar Chariots! Ficou 2 segundos na unidade de inimiga e na minha ela passou em todas, na linha de frente inteira. Muito bom, velho! Essa é a galera que dá pra perseguir, plantaria, velho! Ithilmar Chariots! Ithilmar Chariots! Se lembrar pra perseguir, cavaleiro! Tá, perdemos só uma infantaria Vamos pegar a reposição mesmo assim Espero que saia todo mundo de perto da cidade agora Isso que a gente bateu Esse aqui tava em marcha? Tomara Tava em marcha Morreu Ué Tá, predador de Arden Se apenas o duque não fosse tão honroso pra se esconder Então talvez ele poderia defender a floresta de Arden Teotão Schilfroy de Artois Mais 15% de força da arma em batalha de floresta E aura de liderança mais 25% durante a batalha de floresta Talismando vigor Aqueles que portam talismando vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muito excedem a enorme mortal Beleza Pergamento do terror sombrio A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho Invoca o horror obscuro de Arnizipal Show Coloca Aqui eu vou fazer mais espadachinhos de novo Legal que mesmo depois de batendo toda essa galera a gente não consegue atacar a cidade deles É uma beleza Só pra gente ter que brigar mais um turno Aumentar a reposição aqui com o carinha Beleza O meu jogo está platinado O 2 O 3 deve sair lá pelo meio do ano Normalmente os outros 2 saem em junho e julho Eu devo sair por aí para pegar as férias e tal do povo Seja por aí Olá Elven Archmage Eu servei o rei O que você procura? Eu acho que a gente consegue segurar os ataques aí Até daquele exército full stack de Bordeloo Mas eu espero que o otário continuem pressionando aqui Pra gente não precisar sofrer muito com isso Eu vou usar até o ritual aqui da grande invocação de Hoef pra gente ganhar mais ventos de magia Aqueles que invocam o senhor da sabedoria, deuses dos aprendizados da feitiçaria Recebem valioso discernimento e podem prever os ventos de magia Então a gente vai ganhar mais 30 de ventos de magia em todos os exércitos Ventos de magia inicial, mais 20 de todos os exércitos Mais 20% de resistência a magia pra todas as unidades E mais 40% de chance de sucesso das ações de herói para magos e mestres feitiços de Hoef Então é isso aí E com uma agente, a gente aguenta o ataque deles É só o que a gente precisa Tá aqui, a Velor já tô construindo o que eu precisava né Dá pra colocar a muralha, que tá faltando Caledor dá pra colocar isso aqui Reduzir manutenção de Fênix Rex o Atil, coloca isso daqui Segura-se level 3 Aqui pode dar dinheiro E é isso aí Ele tem que conseguir colocar essa barata aqui velho Mas tá difícil Bom, nosso segundo exército tá no mar A caminho velho A Bretonha tá fraca Por enquanto vai se mexer deles e recuperar o que eles estão perdendo aí Aê, consegui bater no Atil, obrigado Muito obrigado Alastar Não, não Eles não falam não Eles só ficam sabendo de datas Quando é pra conteúdo adicional Que já foi anunciado no caso Por exemplo, lançou um trailer de DLC hoje De algum total org, qualquer que seja Aí eles falam assim Segundo trailer que saiu hoje A DLC sai tal dia Então vocês podem esperar receber o acesso perto de tal dia É bem assim Beleza, o almirante surgiu no meio da água Que vocês viram né Vocês viram que não tinha... Tinha um almirante lá em cima E esse cara surgiu aqui Beleza, vamos lá velho Ai, que estresse Vamos lá velho, a gente tá em marcha Vou ter que usar o cantola de novo pra chegar Com algum exército pelo menos né O legal é que os dois cantos estão cheios de árvores Aí fica top Então vamos usar essa região aqui mesmo Escavagem e Tiranoque vão ficar... Lá na frente tacando... Incomodando os caras Forward Vocês dois aqui Lança setas aqui Vocês sigam aqui Lança setas aqui Arqueiros aqui General aqui Pode ser que venha a mordagem deles aqui então... Melhor prevenir Eu vejo um arco-pado Tiranoque Chariots Galinha Voltando Mas eles estão bem chatos Entendido Eu vi um arco-pado Entendido Tirenoque O rei Os chariots de Tyrannot! Nós estamos no caminho, colocamos em frente! Aster, move! As armas estão prontas! Move! Não vai adiantar, estamos se movimentando de maneira inteligente. Aster, move! Asura, move! Asura, move! Tyrannot, o chariots! Asura, move! Asuras, move! Onde ela está? Aster, move! Onde ela está? Onde ela está? Compra um Nariote! Asuras! Eu não vou morrer aqui Para Orquan Isso é maldade Tyrannoch Chariot Asurion nos guia Para a outra Queen Só um fã de sangue Outro bruxo da perdição Pega A Manticore indo nos nossos arqueiros ali É de boa porque eles são tigranes Para o cargo Estou esperando Estou esperando A Manticore 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 Severo Próximo A Manticore A Manticore Porta A Manticore Áovers A Manticore A Manticore A Manticore A Manticore A Manticore Asurianos! Sim! Asurianos! Sim! Asurianos! Sinus! Eagle Claw! Ataca! Ataca! Espere rapidamente! Asurianos! Ele vai ser feito! Perdeu! Nós a abençoe! Estaremos... Enxerindo! Asurianos! Escrevam! Patrões! Eles estão em suas vidas! Minha hora! Para poder! Apenas agora! Por seu comandante! Dois! 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 Eu não vou me levar! Arteiros! Isso será feito! De morte para todos! Lepain Lekki! Lepasso de Arche, parceiro! Não tem tempo da batalha, porque o meu exército está em marcha, então não tem como eu fugir. Então se eu ficar parado, eu perco basicamente. Lakoi! Gairan me protege! Tiradoncharius! Loyal! Vamos sair! Vamos colocar o tipo de senhor de exército naval para as outras facções de elfos. Faz falta! Vamos pegar a reposição. Vou acelerar aqui, porque o moleque demora muito fazer as ações dele. Aliança militar... não! O Nagarond está enorme! Sempre está enorme! Se não tiver ninguém para frear eles ali... É isso aí! Será que o Altarion vai sobreviver? Vixi! Acho que é Zedup sem Altarion. Torço pela base da resolução automática para você, meu querido. Vai lá! Dois exércitos em marcha... E um exército meia boca. Mas está cheio de herói! Vixi! Então... Cheio de herói não tem como não, velho! Mas não sobrou nada do exército do Bordelow, velho! E um pouco menos de conservação... A Arthur não quis atacar a gente! Não de novo, pelo menos Então agora a gente vai atacar a Layonez A cidade, né Agora na muralha é muito mais fácil a gente bater Nos cavalos deles, né Então, vamos lá Pegar a Layonez de volta Claro que vocês deixaram a Layonez exclusiva pra mim Vou pegar a level 2, vai dar nem pra colocar a muralha Quer dizer, ornição Mas tudo bem, a gente A gente se vira Tá, vamos atacar desse lado aqui mesmo, sem problema Vocês aqui na frente Mais espadachinhas logo atrás Meus dois heróis também Talvez eu nem use vocês nas setas, mas vamos embora Pode vir pra cá você, vem pra cá vocês Pode tirar aqui Vamos mandar aqui as águas pra segurar os arqueiros deles, né Tomar menos flecha Padre gão Então, a gente pode ir lançar na braba das curas aqui, né Enemio mágico ou poeta Como você diz Bom, Belenar pode ir lançar na braba das curas aqui, né Para o Luís Tainan! Agora já pode ficar aqui de boa. Vamos jogar uma transmutação de chumbo ali pra gente dar dano em área em todo mundo que está aqui no meio. Sim, o pesadelo de hoje do... O pesadelo da cozinha lá é o restaurante que eu fui, velho. Que o Jaqen comprou. Depois que o dono morreu de Covid. Savá! Vem a sua força! Guardião Branca, guardião Branca! Vamos! Vamos! Vem! 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 Atendendo! Vem! 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 Pode ser que a equipe esteja lá ainda, ele comprou, mas pode ser que a equipe esteja lá. Só o dono que faleceu. Vamos ver. A dor, Lecky! Espero que você me guie. Sordemastra e poder! Minha poder é sua! Eu vou subir vocês na muralha e começar se você acertar o tiro. Vai ser feito! Como você disse, sem problemas. Os que estão aqui em baixo ainda, de minhas espadachinhas, podem subir por aqui. Sem problemas. Ataque! O mestre do Poem! Vamos dar uma penalidade aqui de ataque por favor para a galera. Agol, largue! Cienta! O mestre do Poem! Libertura! Amigo超ou! Falte do Poem! Atirem quem vocês quiserem lá em baixo, tanto faz para mim. Quem ganha? Pé-rapados de armadura de couro ou elfos milenares com armaduras brilhantes reluzentes de ouro e prata? Pé-rapados? Com certeza! Sem sombra de dúvidas! Pé-rapados do vento! Pé-rapados! Vem tentar Harathói! Pelo meio pra lá não, ela vai pelo pior lugar que não tem ninguém, até a magia acabar. Olha lá, está no único lugar que não tem ninguém. Caralho, incrível! Caralho! E eu solto no meio dos caras! Que ódio que dá isso! Caralho! Caralho! Duran me protege! Como você disse! Caralho! Caralho! Que ódio que você é! Caralho! Aparecida! 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 O inimigo não pode ser fechado, Aspen! Aspen! Danon! Vai ser fechado! Sord-master de Hoeth! Iphilmar, Jari! Sord-master de Hoeth! Sem erro, a batalha cai! Sord-master de Hoeth! Por que? Lothane Leck! Lothane Leck! Pai, Pai, Pai! Sord-master de Hoeth! Sord-master de Hoeth! Pai! St. Louis, Sina! Para ordem! Ataca! Pai! Sai-se na cabeça! A batalha caidamente! Iphilmar, Kansas. Terno! Irmãos, golos! Aconte-conselho eight. Lucara, vejo! Assunta-conse! O Lathain Lecci 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 Acredita O Lathain Lecci O Lathain Lecci O Lathain Lecci Adeus cavalinhos A gente sabe que é você mas faz a Shin que eu não quero perder não Matamos o General deles Os homens são chariots! Sim! Eu estou desonorado! Não! Minha mãe está encontrada! As mulheres estão morrendo! A verdade está salva! Nós vamos obter! Vamos lá! 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 Pegasus! Sai! 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 Pegasus! Pegasus! Para a batalha! Para a Asúria! Eurypher! Para a torre! Pegasus! 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 Mais uma vez! Pegasus! Agora vamos ver por quanto tempo! Espero que seja definitivo Que não é rápido! Que não é rápido trazer os exércitos para cá não!